Então gente, vamos lá começar mais uma make aqui nesse canal, não é mesmo? Hoje eu vou usar, gente, essa paletinha que vocês pediram muito, que é a Desert Mas antes, uma pausa pra eu beber minha água, né? Claro E agora sim, gente, ó, eu vou começar com o tônico da Ruby Rose Pra limpar toda a minha pele antes de começar a make É super bom você usar um tônico antes de começar a sua make, gente Porque ajuda muito em fixar maquiagem, questão de limpeza e tudo mais, tá? Lembrando que hoje eu vou usar somente Ruby Rose mais uma vez com vocês nesse canal E ó, sai uma sujeirinha E aí eu vou usar o Serum Encanto da Sereia também da Ruby Rose E ele é um creminho que eu gosto bastante de usar pra hidratar a minha pele Antes da make, antes de dormir Gosto muito, muito desse produto, acho ele muito bom mesmo Espalhei tudo ali, ó Ele é um creme bem aquoso, então ele absorve rapidinho E de corretivo eu vou pegar essa paleta também da Ruby Rose Que é a mais antiguinha, ó Que ela tem esses tons Vou pegar esse meio acinzentado Pra corrigir a minha sobrancelha Dá um pouco mais de preenchimento ali nela, tá? E eu usei esse produto, gente, porque como eu quis usar só Ruby Rose Eu já usei o quarteto deles com vocês aqui Então eu decidi usar esse produto pra dar o que? Uma mudada, né? Pra poder usar produtinhos diferentes nesse vídeo De base vai ser a Soft Matte da Ruby Rose também Minha cor é a beige 2 E fui espalhando ali, ó Esse pincel de base que eu uso sempre também É da Ruby Rose que eu gosto muito, muito Ele é o F80 Que é o Kabuki pra base, tá? Espalhei tudo ali, ó Essa base é um reboco, né, gente? Eu amo, amo, amo Olha que coisa lida Calma, amiga No fim vai dar tudo certo Espalhei tudo e vinha sentando depois A base com a esponjinha Dando batidinhas ali na minha pele Pra penetrar tudo E ficar tudo bem bonitinho no final E aí eu vou pegar o Magic Fix também da Ruby Rose E vou aplicar, gente Uma gotinha dele nesse corretivo amarelinho Dessa paleta pra dar meio que uma diluída Esse produto, ele não é o ideal pra diluir produto Mas dá certo sim Porque esse corretivo, ele é bem seco Então eu gosto de dar uma diluída nele antes de usar, ó Ele ficou bem mais emoliente com o Magic Fix Além de fazer durar bem mais, né? Que essa é a função do Magic Fix de fixar a make, ó Fiz ali meus pontinhos de iluminação E depois eu vim espalhando tudo com a esponja Todo esse corretivo, a cobertura dele é excelente, gente É muito boa mesmo E aí fui espalhando ali, dando leves batidinhas também Toda a minha pele Pra poder espalhar o corretivo E agora vim com essa paleta aí também da Ruby Rose, né? Eu já falei que é tudo Ruby Rose, né, amiga? Essa paleta, gente, é Infallible Ela tem tons de contorno, blush e iluminador Vou pegar esse tom do meio de contorno Que ele é um contorno bem escuro E pigmentado no caso, né? Olha isso E aí vou fazer todo o contorno ali da minha pele Com a pele molhadinha pra fixar tudo E deixar tudo com a duração bem melhor Fiz ali do lado do rostinho pra dar aquela afinada Como eu sempre faço Fiz também na testa pra dar uma marcação E deixar um efeito mais bonito no final Gente, esse contorno ele é muito, muito pigmentado É um tom bem quente que eu gosto E fiz também ali, gente, o nariz Com um pincelzinho assim Mais fofinho Parecido com um pincel de esfumar Só que é um pincelzinho maior De um kit da China mesmo De face Que tem vários pincéis grandes E tem esse daí Que ele é perfeito pra esfumar ali O nariz Pra dar aquela afinadinha, gente, ó Esfuma bem bonitinho Pra diminuir esse nariz bem pequeno Só que não, né? E também, gente, usei esse truque De aplicar um pouco ali abaixo do lábio inferior Que deixa um efeito de bocão Que deixa um efeito de boca maior Fica lindo, gente E peguei agora esse tom de blush Que é o único que vem na paleta Pra aplicar ali, gente Ele é um tom de blush lindo também Super pigmentado, ó Eu até dividi ali a pegada que eu dei Mas, ó, ele é lindo, gente Super esfuma bem Eu gosto muito dessa paleta Ela é muito pigmentada E o produto é de muita qualidade Eu gosto bastante E aí, vou pegar agora esse iluminador Tem um douradinho E esse daí que chama Rose Gold E vou aplicar ali, ó Gente, esse iluminador também é lindo Essa paleta, ela é toda pigmentada E versátil Dá pra você usar nos olhos Então ela é muito, muito boa Olha esse iluminado, gente Ai, eu amo Ficaria a vida toda aqui Só aplicando iluminador Iluminei todo o meu rosto ali Acima do lábio também Pra dar aquele efeito bonito No queijo Pra dar um ponto de luz No meu nariz ali No topo do nariz Pra dar aquela afinada Sempre, né E na pontinha Eu gosto de vir com o dedo, gente Porque dá aquele pontinho de luz Assim, dá aquela rebitada Bem legal De pó Eu vim com esse pó da Ruby Rose Ele é o PC01, tá? É um pó antiguinho deles Que eu tenho aqui Mas é muito bom, gente Tirei todo o excesso de acúmulo De corretivo ali Abaixo dos olhos Pra vir com o pó E depois Não ficar nada marcado Olha quanto esse pó Solta produto, gente Ele é muito, muito bom Ele é só você encostar Que ele já solta todo Inclusive, ele é compacto Mas eu gosto muito De usar ele assim Como se fosse um pó solto Pra fazer as marcações do rosto Porque ele é muito bom E solta muito produto Olha isso, gente Que marra E o tom dele é super legal Também pra iluminar Eu gosto bastante desse pó E aí a gente aproveita Pra quê, amiga? Pra fazer aquele story Maroto Inclusive Me segue lá no Insta, tá? Pra você não perder Nenhum vídeo E nenhuma foto Tirando todo o excesso Do meu pó Com um pincelzinho, ó Esse pó deixa a pele Muito maciazinha Muito sedosa Bem matificada mesmo Sabe? Eu gosto bastante, ó Sempre tira ali do ladinho Que às vezes eu esqueço, né? E de bruma Eu vou usar essa bruma aí Da Ruby Rose também Que ela é a preta A mate Eu gosto muito dela, gente Ela é muito boa E, ó Eu molhei bastante Porque isso vai ajudar A nossa make Ressaltar e durar também É muito boa essa bruma, gente É uma das que eu mais gosto Vim secando tudo Com o meu mini ventilador portátil Dá 25 de março Bem chique, tá? Gente, seca muito rápido Esse ventilador, sério 10 segundinhos ali, ó E a bruma já tá sequinha no rosto É muito prático E aí vim o quê? Retocando meu iluminador Porque eu não sou obrigada, né amiga? A brilhar menos que o sol Então retoco tudo com a bruma Na pele Fica um efeito bem legal E, ó Essa é a nossa pele Feita só com produto baratinho Só com Ruby Rose, gente Olha isso Olha essa pele, Brasil Precisa de importado? Não, né? E agora vamos pros olhos E pra começar, gente Eu apliquei o mesmo corretivo Que eu apliquei na pele O amarelinho ali No olho Pra dar aquela Grudei Ficar grudentinho Pra gente vir com a sombra E aproveitei E dei uma delimitada ali Na sobrancelha Na parte de baixo Já de uma vez É... Tirei o excesso Pra gente começar com as sombras E vamos, gente A desert Que vocês escolheram No fim desse vídeo Vocês vão escolher A próxima paleta, tá? Mas, ó Gente, essa tem tons quentes Assim, terrosos Bem lindos Eu amo esse tipo de sombra E eu vou começar Dessa vez pelo tom escuro Que é como as maquiadoras Estão fazendo E vou contar pra vocês Que eu gostei bastante Dessa técnica, tá? Eu comecei com esse tom Mais escuro ali, ó No cantinho externo do olho E esfumando Levando o restinho Pro côncavo Bem suavemente, gente Com a mão bem suave, ó E fui esfumando tudo ali Bem tranquila Até eu ver que tava Ok, ó Fiz a mesma coisa No outro olho Levando esse esfumado Pra cima Pro ponto alto Da sobrancelha Peguei esse outro tom De marrom quente Pra gente esfumar Esse tom mais escuro, gente Porque assim vai formar O degradê do escuro Pro mais claro, tá? E, ó Funciona muito bem, gente Antes eu fazia o contrário, né? Mas agora Eu testei essa técnica E eu gostei bastante Achei que o esfumado Fica com o degradê Bem mais bonito Depois assim, ó Esfumei também No outro olho Esse tom E por fim Vim com esse outro Do outro lado, ó O outro que eu peguei Foi esse marrom E agora eu tô pegando Esse mais clarinho Um pouco mais alaranjado Pra continuar Nosso degradê Ali na parte do esfumado, ó Bem levemente, gente Só um pouquinho Só pra dar mesmo Um toquezinho Mais laranja na make E aí vou esfumando E puxando pra fora Com a mão bem suave E aí depois eu voltei Com um pouquinho Do marrom mais escuro Que a gente começou Pra dar ali Uma reforçada, sabe? Porque ele costuma Dar uma sumida Quando você esfuma muito Então só voltei Reforçando ele ali Peguei o primer Dessa vez da Ruby Rose Pra gente testar Com o dedo mesmo, ó Ele é como se fosse Um corretivo Só que bem clarinho E aí apliquei ali No meio da minha pálpebra Pra gente vir Com a sombra cintilante Ó, tava escolhendo ali Porque tava difícil É um tom mais lindo Que o outro Mas escolhi esse douradão Aí maravilhoso E fui com o pincel Aplicando ali Por cima do fixador Na parte que eu apliquei O fixador Pra ficar bem pigmentado Bem brilhante Gente, olha A pigmentação Dessa sombra cintilante, né? As opacas São incríveis Mas as cintilantes Dão um show Sério Olha isso Olha o brilho Dessa sombra É muito lindo Mas com o dedo Como eu já falei Pra vocês antes Ela pigmenta muito mais Ó Fui dando um retoquinho Com o dedo Vim com esse salmãozinho Agora bem clarinho Da paleta Pra selar ali o início Do nosso olho, ó Porque tava molhadinho De corretivo Então usei esse tom Bem clarinho Pra selar tudo, gente E ficou incrível Um tom bem clarinho Ali no início Pra aproveitar E dar aquela iluminada Fiz a mesma coisa No outro olho, né? E voltei, gente Com a paleta De iluminador E peguei esse primeiro tom Que é o douradinho Que eu falei pra vocês Só pra iluminar Ali abaixo da sobrancelha Que na paleta Não tem nenhum tom Assim clarinho De iluminar E também pra iluminar O cantinho interno, tá? De delineador Vou usar esse em caneta Da Ruby Rose Que é bem pretinho E eu gosto bastante E vou ali fazer Meu delineado Fiz um traço reto Ali na parte do olho E dessa vez Não vamos ter gatinho, tá? Pra você que tem dificuldade Essa maquiagem Ela é top demais Porque, ó Esse delineado Ele acaba ali No finalzinho do olho E é só você esfumar ele Com o marrom mais escuro Que a gente aplicou E aí agora Vamos pra linha d'água Eu comecei aplicando O tom de marrom Mais escuro da paleta Que a gente começou Esfumado ali Em toda a linha d'água E depois Com o pincelzinho Mais quadradinho Também da Ruby Rose E mais fofinho Eu peguei aquele tom De marrom mais quente Pra dar o degradê Ali abaixo dos olhos E ficar aquele Efeito esfumadão Bem bonito E ó Agora eu vou aplicar Os meus cílios postiços E eu já Gente, embaçou tudo Eu não pude nem ter O meu momento De blogleira Mas agora sim Voltei com o cílio Aplicado Esse cílio Mara É da China Que eu gosto muito E o cílio muda a make Olha isso De máscara Eu vou usar a L1 Da Ruby Rose Essa da Embalagem rosadinha Que eu gosto muito E apliquei ali Nos meus cílios inferiores Pra deixar o olhar Mais bonito E de batom Eu vou usar esse Embala antiguinho Também que eu tenho aqui Vou deixar o número dele Na tela pra vocês E apliquei ele ali Ele é um tom bem bonito Eu achei que ficou lindo E de gloss Vou usar esse daí também Que eu vou deixar na tela Pra vocês o número dele Que é lindo E apliquei ele só no meio Pra dar um brilhinho Sabe? Pra dar um charme E deixar a make mais bonita Mais glamurosa Só no meio mesmo Gente Pra dar um efeito E é isso gente Esse foi o resultado da make Mas agora eu voltarei Produzidíssima Né querida? Prontinho gente Vocês gostaram? Não deixem de comentar Aqui pra eu saber Esse foi o resultado final Da make Usando somente Ruby Rose E usando a paletinha Desert Que vocês tanto queriam Comentem pra mim E não deixem de ir lá No meu Insta Gente Pra escolher qual a próxima paleta Se é a Burgundae Ou a Sky Azulzinha Vão lá votar No meus stories Gente Eu vou deixar esse story Agora lá É só você correr pra lá Pra votar E eu trazer a próxima make Tá? É isso Cliquem em gostei Se vocês gostaram desse vídeo Não deixem de se inscrever Aqui abaixo também No canal Tá? Pra você não perder mais nada E é isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau